E tá foda de visualização hein rapaziada, porque pra eu tá fazendo esse tipo de vídeo aqui realmente é porque tá difícil cara Brincadeiras a parte, eu tô fazendo esse vídeo aqui falando sobre o meu posicionamento político Meu Deus, qual que é o meu posicionamento político? Eu sou um anarcocapitalista? Eu sou um libertário? O que que eu acho do anarcocapitalismo? Nossa, um cara que é economista da escola austríaca Mas nunca é, impressionantemente nunca é, com exceção dos esquerdistas que não fazem a mais superficial leitura possível Ou do meu posicionamento em debates e coisas do tipo, ninguém me chama de ANCAP ou de libertário Qual que é a minha relação com o anarcocapitalismo? O anarcocapitalismo é uma filosofia política originada por Murray Rothbard Que basicamente prega uma economia de mercado, não o capitalismo conforme conceituado por Marx Que também engloba a economia mista, também engloba a intervencionismo E também pede necessariamente que exista o Estado pra manter as relações de poder e opressão do capitalismo Mas é economia de mercado, então a propriedade privada dos meios de produção e divisão do trabalho Que basicamente fundamentam essa economia de mercado Que não necessariamente coincide com o conceito de capitalismo marxiano Que também é um conceito que é historicamente contingente Então ele não tem uma definição 100% rígida e precisa do conceito E esse é o motivo pelo qual eu rejeito o conceito de capitalismo E prefiro o termo da ciência econômica que economia de mercado Assim como socialismo acredito que o melhor termo seria economia planificada Até porque não existe uma teoria positiva do socialismo no capital Apesar de ser uma obra inacabada E a gente pode ter uma noção pela negação das características das idiosincrasias do capitalismo Agora, anarquismo, o anarquismo clássico do Bakunin Que de certa forma ele deturpou, digamos assim, as ideias do Proudhon Que era praticamente um proto-uncap Acabou sendo até um pouco, como que eu posso dizer? Até um pouco anacrônico falando nesses termos Mas ele e o Gustavo de Molinari Eles eram amigos E eles tinham influência mútua Então ele tinha uma ideia de economia livre Apesar de condenar algumas coisas Como juros por usura Entre outras coisas da economia de mercado Mas ele defendia liberdade econômica Certo? Em certo grau Ele não era muito estudado em ciências econômicas Mas o Gustavo de Molinari Ele era um cara Era um economista, propriamente dito E o livro da produção de segurança do Gustavo de Molinari É um livro sobre Uma proto Um proto-narco-capitalismo, digamos assim Porque ele já fala contra, como liberal O monopólio da produção de segurança do Estado Que não se justifica economicamente Já que nenhum, pelo menos na teoria econômica da época Nenhum monopólio se justificava economicamente Como eficiente E aí existem algumas discussões subjacentes nesse sentido Mas o que eu penso sobre o anarco-capitalismo? Terminologicamente eu rechaço completamente essa noção Porque o anarquismo do Bakunin Que veio depois do Proudhon Ele acaba rejeitando essas noções do Proudhon E também ele visa uma total liberdade Conjunta com uma total igualdade econômica E isso é incompatível com a liberdade negativa A liberdade de você fazer o que quiser Com o consentimento das outras pessoas e com a sua propriedade No sentido Não é nem de filosofia Mas no sentido liberal do termo É claro que a liberdade Ela também vem com a responsabilidade E com a busca pelas virtudes Mas assim Também é a liberdade de você poder errar Nesse meio caminho Desde que você não viole a propriedade das outras pessoas Não viole os direitos das outras pessoas Mas o que eu penso da ideia Do anarcapismo em geral Eu defendo o monopólio da produção de segurança Ou pelo menos a hegemonia da produção de segurança Dos estados modernos? Não Eu defendo a taxação, a tributação? Não Realmente Tributação é espoliação legal É roubo Mas é roubo Um tipo específico de roubo Que é a espoliação legal Do Frédéric Bastiat Que é uma forma de você Executar Uma ação que seria considerada Espoliação Espolia ou roubo Em esfera privada Mas que é justificado Circularmente Mas justificado Pelo Aparato legal do estado Certo? Então Sim Imposto é roubo Não tem como A menos que você entre Numa puta adicionança cognitiva E dê uma puta volta Que não De fato Consiga provar Que não é roubo Não tem como você provar Que imposto não é roubo Certo? Agora Opções De organização Política Fora Do estado Moderno Existem Estudos Práticos Sobre isso Não necessariamente De um De um Ancapistão Até porque Realmente existem Exemplos históricos O bom e velho The not so wild Wild west E outras Culturas História medieval Etc Que vocês estão cansados De ouvir Careca de decorar Eu não Tô aqui pra decorar Exemplo E nem Falar dos cases Específicos Eu recomendo Dois artigos Que é o Hayek and Anarchism Que eu acho que é do Peter Lisson Eu não lembro se é do Peter Lisson Ou se é do Peter Bitt Que agora Me fugiu a mente É O paper do Nobel Da Eleanor Ostrom É Governing the Commons Que tem um livro E tem o Nossa Agora eu esqueci Completamente É Beyond Markets and States Além de mercados E estados Policentric Governance of Complex Economic Systems Eu acho que eu já Recomendei esse artigo Uma vez Algumas vezes Eu li esse artigo Ele foi totalmente Mind-blowing Pra mim Abriu a minha mente Pra economia institucional Confesso que ainda sou Meio vagabundo Ainda preciso ler um pouco Mais sobre economia institucional E tem um outro artigo Esse do Hayek and Anarchism Ele fala um pouco Da questão Do Falam um pouco Da questão Da jurisdição Decentralizada Do Hayek Ser mais consistentemente Defendida Em um sistema Jurídico Decentralizado Em geral Tá E O Hayek Ele tem uma relação Direta com o Realismo jurídico Mais como uma ordem Espontânea E não com O que o juiz decide E a lei acabou É Que tem Essas duas vertentes Eu acho que é a vertente Nórdica Do realismo jurídico Se não me engano Eu não tenho muito conhecimento De causa Para falar com mais detalhes Dessa questão Do realismo jurídico Que eu também acho Que é uma vertente jurídica Interessantíssima E pela qual Eu tendo um pouco mais Mas eu não posso dizer Que eu advogo Porque eu não tenho Conhecimento suficiente Para defender E O outro artigo Me falha a memória Deixa eu olhar aqui Porque eu tenho alguns artigos Aqui no armário Sobre essa questão Do Do ancapismo Até mesmo Na questão Do meio ambiente Como é no caso Da pesquisa Da Eleanor Ostrom Ela não é ancap Ela não é da escola austríaca Mas O trabalho dela Impressionantemente É muito útil Para a escola austríaca Então tem aqui Hayek and Anarchism Que é do Edward Stringham Então eu falei errado Não é o Peter Bittke Mas ele referencia O trabalho do Peter Bittke Que ele faz um trabalho Sobre anarquismo analítico Aqui ó A economia política positiva No sentido de analítica É até um pouco Redundante né Mas a economia política positiva Do anarquismo analítico Esse sim é do Peter Bittke E do Rissolino Candela Também da George Mason University O artigo da Eleanor Ostrom Que eu já falei Fundação austríaca Para os princípios da microeconomia Game Theory Nossa isso é muito legal Não tem nada a ver com Anarcocapitalismo Mas é sobre Teoria Teoria dos jogos E economia austríaca E como integrar A teoria dos jogos Dentro da escola austríaca Do Nikolai Foss Ele fala também Da Aquele cara que Trabalha junto com Peter Klein Em processo de mercado Quem viu Os vídeos aí De fundamentos da escola austríaca Deve conhecer Deixa eu ver Ah e aqui O artigo de processo de mercado De Israel Kirchner Bom Então é isso guys É o Hayek and Anarchism E o Political Economy of Analytical Anarchism Que são os dois principais artigos E o E o Da Eleanor Ostrom Também Que é a palestra do Nobel Dela Não tem em português Esses artigos ainda Mas basicamente São os artigos Que Moldam a visão atual Que eu tenho Da economia de De mercado Com governança Policêntrica Eu sou católico Posso ser um pouco Até por isso Eu rechaço também A concepção Pelo menos A concepção clássica De anarquismo Então eu não Me defino Pelo termo anarco capitalista Mas A grosso modo O grosso das ideias Eu concordo E tem também O livro Ética da liberdade Do Rothbard Mas ele Não trata o aborto Como um crime E Ele fala De um livre mercado De adoção Contabilizado em moeda O que é um negócio Um pouco chocante Para alguns E eu não tenho Uma opinião formada Sobre essa questão Eu não sinto Que eu tenho Conhecimento suficiente Não em termos De teoria econômica Mas mesmo De filosofia E filosofia moral Para falar Sobre esse assunto E Enxergando a lei Como uma ordem Espontânea Como uma common law Uma lei que emerge Da sociedade Que emerge Das práticas E da evolução moral De uma sociedade Principalmente na cultura ocidental Com a moral cristã Que molda sim O que a gente Pensa sobre certo e errado Nós ocidentais Inclusive tem o livro Dominion do Tom Holland Para quem quiser Saber como se deu E os pilares Da moral cristã Que são os 10 mandamentos Eu Defendo Um sistema Orgânico De lei Um sistema De lei Que meramente Formalize O que já é lei Dentro da Já é lei Dentro da sociedade E acompanhe Essas evoluções Com o passar do tempo Apesar de que Eu acredito Que o core Mesmo O núcleo Da lei Não deva se alterar Mas especificidades Da lei Devem se adequar As particularidades De cada região Por isso Que um sistema Decentralizado É mais eficiente Nesse sentido Certo? Agora Existem N problemas Específicos Alguns Que podem ser Resolvidos Com teoria econômica E os Recursos Mais diversos Os frameworks Analíticos Mais diversos Que a gente tem Para resolver isso E a Eleanor Ostrom Já tem um framework Muito bom Sobre análise De instituições Centralizadas Que é o IAD Framework Se não me falha Memória Eu acho que é Essa sigla Mas essa é a minha visão Basicamente Quem que eu vou votar Para presidente Nesse ano Ninguém Eu vou anular Eu vou ver aí Se eu pego um No máximo Atrapalho Os caras Na base Bota uns Liberaleco Do novo Que não sejam Muito Eu falei Igual um Cavaleiro Templar Não sejam Muito degenerados Moralmente E Tentar atrapalhar Os caras Na base Eu não sei O que vai acontecer Francamente Para ser bem honesto Com vocês Eu tenho uma ditadura Dos dois lados Tanto do Lila Quanto do Bonero Mas principalmente Do Lila Institucionalmente Eu acho que não é viável Para ele conseguir Fazer isso Mas sabe lá Deus O que ele Tem planejado Por debaixo dos panos O plano de governo Dele é ditatorial Como se o do Haddad Contra o Bolsonaro Também não fosse Um plano de governo Ditatorial Mas eu vou tentar Atrapalhar esses caras Na base Independente De quem ganhe Até porque O Lula Economicamente Não difere muito O Lula Não O Bolsonaro Não difere muito Economicamente De uma De uma Três E Dois Ele nunca Ele nunca foi Liberal Ele não Ele não defende Pautas liberais A não ser Para ganhar Votos Eu realmente Não gosto Do Bolsonaro E também Não gosto Do Lula Na mesma Proporção Então eu não Não vou votar Em nenhum deles Não vou sujar Minhas mãos Vocês façam O que vocês quiserem Até se vocês Tiverem medo Do presidiário Voltar No No acéfalo Do Bolsonaro Vocês podem Eu não estou aqui Para moldar A opinião De ninguém Influenciar Ninguém Mas eu estou Falando Sobre O meu Posicionamento Político Econômico De filosofia Política Para vocês Terem uma Ideia E saberem O que Pensa A pessoa Que vocês Seguem Não que isso De forma Alguma Influencie Meu raciocínio Porque eu sou Totalmente Análise Positiva Descritiva Eu não faço Eu tento Evitar ao máximo Fazer juízo De valor Sobre as coisas Por mais que Às vezes Eu fique Puto Com argumentos Sem noção De desenvolvimentista Em vídeo Aula Mas aqui O que eu Defendo É a gente Fazer uma análise Completamente isenta De juízo De valor Analisar Relações Causais E etc Tá Eu estou estudando Um pouco mais de filosofia Eu estou buscando a verdade É um negócio difícil É um caminho longo Eu ainda sou muito novato Eu ainda sou muito ignorante Eu já falei de algumas coisas Que eu não tinha conhecimento De causa Por mais que eu Defenda uma oposição De não fazer isso Eu cometo esse erro E eu queria deixar isso Bem exposto Pra vocês É pra pegar no meu pé Mesmo A galera da trupe Lá Meus amigos Eles também Também pegam no pé Quando eu faço Esse tipo de cagada É Mas não deixem de estudar Não deixem de estudar Nunca Tá Não deixem de Formar a sua própria opinião Através de estudo E não simplesmente Seguir o que está em modinha Eu sendo Entre muitas aspas Ancap Vocês sabem porquê Porque eu já falei Por causa dos problemas Terminológicos Também não sou Não sou algorista Porque o algorista Já tem uma Moral revolucionária Que é totalmente Anticristã E Mas assim Entre muitas aspas Me considero ancap Eu sou completamente contrário A postura do movimento O ancapismo Na internet É uma ideologia Tá Não Você pode ter as N definições De ideologia De Chesterton A Weiglin Marx Enfim Mas ele se tornou Um antro De que as pessoas Não estão realmente Enxergando a realidade De maneira positiva Isenta de opiniões Mas sempre dentro De uma narrativa Assim que é análoga Ao que a esquerda faz Então Eu acho que esse tipo De coisa complicada Principalmente tratando De fenômenos Socioeconômicos E políticos Que são complexos Por natureza A gente já Explicou detalhadamente Aqui nos cursos Principalmente O curso de Escolata Estríaca Por que Eu não sei Se foi suficiente Eu não sou arrogante Para dizer que Ai não Ficou foda Não sei o que Eu recebo elogios Mas ainda acho Que eu preciso melhorar Muito em termos De didática E eu preciso melhorar Muito em termos De conhecimento Não é porque Eu estudei muito Que eu estudei o suficiente Nunca é o suficiente A gente sempre tem Que buscar Estudar mais Porque a gente é limitado E o conhecimento É muito vasto Essa é a adulta ignorância Esse é o sei que nada sei Do Sócrates A gente entender Que a gente tem Pouca capacidade De conhecer Para o que É conhecível Pela humanidade Por isso que a gente tem Várias áreas de conhecimento Várias ciências diferentes E várias pessoas diferentes Que se especializam Nessas áreas do conhecimento Então a gente tem que conhecer Que o todo é complexo E a gente não pode Reduzir as coisas Ao nosso âmbito Do conhecimento Tá bom Eu também não estou Fazendo mais muito vídeo Eu não estou produzindo Material Estou só fazendo A leitura comentada Do Socialism Sex Do Socialismo Amargo Não estou continuando Com as aulas Então eu estou aí Para continuar Com a transcrição Dos powerpoints Para o powerpoint Da Trupe Lá do nosso curso Eu dei uma parada Nesse sentido Não vou deixar De finalizar esses cursos Mas eu estou sentindo Ainda que eu estou Um pouco enferrujado Em algumas coisas Quando eu falo De economia Eu ainda falo Com autoridade Ainda falo Com conhecimento De causa Ainda tenho Bastante conhecimento Mas eu estou Há muito tempo Sem ver o core Da economia Eu acho que A última coisa Que eu li Eu estava lendo Tier of Money and Credit Do Mises E um livro Sobre contabilidade social Da Leda Paulani Para minha aula De contabilidade social Já passei Nas matérias Mas eu pretendo Finalizar pelo menos Esse livro De contabilidade social Talvez o de finanças públicas Do Jambiage Depois que eu também comecei E utilizei um pouco Para a minha monografia Que está basicamente pronta Porque eu queimei Largada E aí no máximo Eu vou ter que acertar Algumas coisas Durante Por mais que eu leve tempo Para acertar O núcleo geral E a ideia geral Já está desenvolvida Que eu vou falar Sobre desindustrialização No Brasil E relacionar Com a teoria do capital E outras teorias Mais complexas A medida do possível E a medida Do meu limite de espaço Mas enfim Era isso que eu queria Passar para vocês Eu não pretendo Abandonar nenhum Dos meus projetos Por mais que eu não tenha Dado mais atenção a eles Eu vou tentar me organizar E fazer umas planilhas Fazer um cronograma Uma agenda E com base nisso Eu vou lançando vídeos Vocês vão ver mais Na minha carinha aqui Eu não coloquei aqui O meu rosto Porque eu estou de pijama Ainda vou fazer academia Tomar banho Mas enfim Esse é o recado Que eu queria passar para vocês Mostrar para vocês O que realmente Eu defendo Em termos de filosofia política Filosofia de vida Então assim Livre mercado Governança descentralizada Finanças descentralizadas DeFi Instituições espontâneas Que não necessariamente Precisam emergir espontaneamente Como por exemplo A igreja católica Já tinha um código moral Mas a escritura foi se desenvolver A escritura canônica Mesmo o cânon Da escritura cristã Foi se desenvolvida Com o passar do tempo Catolicismo Eu não sei se eu sou digno De ser chamado de católico Tanto por conhecimento Quanto com possíveis conflitos Entre a minha filosofia política Eu não sei Eu não tenho a verdade Ainda Eu estou buscando a verdade Eu posso estar muito errado E eu posso mudar De visão Conforme eu for adquirindo Mais conhecimento E mais maturidade Eu acho que eu não sou Maduro o suficiente Mas com o passar do tempo Eu vou ficando maduro Postura analítica e descritiva Como eu já disse pra vocês E o que eu rejeito A grosso modo Lato senso Polilogismo e coletivismo Polilogismo Como eu já devo ter explicado Algumas vezes Ele é qualquer doutrina Que defende Que cada grupo de ser humano Existe uma lógica própria De pensar E o Mises estabelece isso No ação humana Também no teoria e história Se não me falha a memória Eu posso estar enganado E no governo onipotente Que é um livro Que foi traduzido recentemente Certo? Que são basicamente Doutrinas gnósticas Que são doutrinas Que falam que esse mundo Aqui é um mundo mal E que a gente Tem que buscar o paraíso da terra Porque a gente pode ter Um conhecimento ilimitado É uma visão irrestrita de mundo Como diria o Thomas Sow Em conflito de visões Filosofias de crise Que são filosofias Que reduzem a totalidade De fenômenos complexos A um único aspecto Seja ele é o aspecto econômico Seja ele é um aspecto racial Qualquer tipo de aspecto São filosofias Que reduzem a realidade complexa E multifacetada A um aspecto único Ignora as antinomias do ser Para saber mais Eu recomendo ler toda A enciclopédia Do Mário Ferreira dos Santos Que também é algo Que eu estou fazendo A passos Assim Muito Vagarosos E que eu não me julgo Ainda Ter um conhecimento Ainda Suficiente Para falar isso De forma sistematizada Racionalismo Racionalismo construtivista Que também faz parte Dessa visão de mundo Irrestrita Que é a crença Na capacidade De moldar Moldar realidades Em instituições Complexas Através da sua razão Que tem um pouco A ver com Aquela dicotomia Entre o Liberalismo inglês E o liberalismo francês Certo Inclusive a revolução francesa Foi muito marcada Pelo racionalismo construtivista Ao invés do O racionalismo mais realista O racionalismo mais humilde O Estado moderno Exceto o Vaticano E a tributação As categorias de asas políticas Também são uma noção Que eu rejeito Direita e esquerda Porque elas são reducionistas Imprecisas E geralmente usadas De forma desonesta E aí o Estado moderno Você pode colocar Algumas características Como centralização Soberania Do Estado A territorialidade A burocracia É claro que a territorialidade Num sistema descentralizado Também iria existir naturalmente Mas a burocracia Também que é algo Que atrapalha muito O funcionamento E a evolução Das instituições Principalmente no caso Do Brasil Que é mais centralizado ainda Isso é bem complicado Porque impede A adaptabilidade As circunstâncias E a nacionalidade O conceito de nação Que tem uma identificação Cultural de um povo Que também acho que É algo que também Não precisa ser eliminado Mas cabe a estudar A relação de necessidade causal Entre isso E você ter uma concepção De Estado moderno Tá certo? É isso guys São as coisas Que eu Que eu rejeito E as coisas Que eu Defendo Tá? Na ordem inversa Do que eu falei No caso Não respectivamente Além disso Como eu já mencionei Rejeito O termo O termo Capitalismo E o conceito De capitalismo E prefiro O termo De economia de mercado E governança Policêntrica Ao invés Do conceito De anarquismo Porque não elimina A concepção De autoridade Principalmente Autoridade No sentido espontâneo Não poder Mas autoridade Certo? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Se você é liberal Não tem problema Se você é de esquerda Também tem conteúdo Pra você aqui De qualquer forma Que o conteúdo É ciência econômica Cabe a você Concordar ou discordar Mas ter conhecimento Desse conteúdo Tá? Então Eu vou ficando por aqui Já fui um pouco Extenso Até demais Mas Essas são as minhas Visões Atuais Odiernas Sujeito a mudança Eu não me identifico Com o que eu penso O que eu penso Faz parte do meu processo De amadurecimento E não De quem eu sou Não se reduz A maneira como eu penso Tá? As pessoas não são O que elas pensam As pessoas São seres humanos Que tem necessidades Tem suas complexidades Tem suas questões E são muito mais Do que uma pauta Ou outra Que elas defendem Por quaisquer que sejam Os motivos E fundamentações Beleza? Fui Tchau